Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Beto e hoje eu estou aqui para dar algumas diquinhas mais uma vez sobre o Instagram e sobre como organizar o vídeo do Instagram. Mas antes de começar esse vídeo, curtam aqui embaixo e já se inscrevam no canal para dar aquele help. Então vamos lá! Eu acho que o mais legal de você organizar o seu vídeo do Instagram é que você consegue colocar nele toda a sua personalidade, sabe? Você consegue deixar ali uma paleta de cores bem redondinha, você consegue escolher exatamente o tipo de coisa que você quer postar e se você quer ter uma imagem mais editada, tipo, bem photoshopada, ou se você quer ter uma imagem bem mais natural, bem urbana ou bem rural, mais campo. Eu, no caso, eu gosto de algo bem urbano e bem editado, eu não faço questão de coisas naturais, para quem me segue deve ver isso. Eu sempre deixo bem claro que eu uso sim o Lightroom para editar as cores das minhas fotos, eu uso sim o Photoshop para tirar espinhas e coisas do tipo. Então as minhas fotos, elas são sempre bem editadas, elas dão trabalho, mas essa é a estética que eu gosto. E caso vocês gostem de um vídeo organizado também, aqui vão as minhas dicas. Primeiro, JPG e RAW. Para quem não sabe, JPG e RAW são formatos de imagem diferentes. Quando você tira uma foto em JPG, ela meio que já vem com uma edição impressa por cima da foto. Então, se você quiser fazer alguma edição de imagem, vai ser um pouco mais difícil de alterar as cores, entendeu? Tipo, se você quiser alterar o azul, vai ser um pouco mais difícil de alterar o azul. Sem contar que a qualidade dela para editar não vai ser tão boa. Então eu indico que vocês sempre usem RAW se vocês realmente se importarem bastante com a qualidade da imagem. Infelizmente, não é todo o celular que tira foto em RAW. Então, geralmente, ele é feito só pelas câmeras fotográficas. É um formato muito bom, eu só edito em RAW. Então eu aconselho que todos vocês que gostam de uma foto bem tirada, uma foto com aspecto mais profissional, fotografem em RAW também. Mas isso não descarta a possibilidade de a gente editar fotos em JPG, até porque dá para fazer fotos incríveis em JPG também. Mas esqueci de uma coisinha. Apesar da maioria dos celulares não tirarem fotos em RAW, tem aí alguns aplicativos que podem ajudar a gente nesse momento. Como é o caso do Lightroom e do Moment. Os dois, infelizmente, são aplicativos pagos, mas eles são ótimos. Então super vale a pena pagar, porque aí você consegue tirar fotos em RAW pelo seu iPhone, pelo seu Android. No caso, os iPhones, por exemplo, eles não tiram foto em RAW. Então eu sempre uso o Moment para tirar foto, principalmente porque o Moment ele tira foto em RAW pela câmera frontal também. O Lightroom não, só pela outra. Então eu acho, assim, super útil e eu tenho e super indico também que vocês baixem aí, porque é muito bom e dá uma super diferença na hora da edição. Segunda dica é você optar sempre pelos mesmos filtros e tratamento de imagem. Porque quando você coloca uma foto do lado da outra, elas casam muito mais quando você aplica o mesmo filtro nelas. Então independente se você coloca um filtro pronto ou se você edita manualmente, tenta fazer sempre o mais parecido possível para que elas fiquem harmônicas umas com as outras. Beleza? Terceira dica. Se joga nos aplicativos. Tem vários aplicativos aí na Apple Store, no Google Play, para vocês editarem suas fotos, diagramarem o filtro do Instagram. Então dá para fazer bastante coisa com esses aplicativos. Primeiramente tem o ViscoCam, o Lightroom e o Unum, que são os que eu mais indico. Tem o Facetune também. O ViscoCam é um aplicativo para edição de cor, no caso. Ele é um aplicativo um pouco mais básico, para as pessoas que não entendem tanto de edição manual de imagem. Então se você quiser, você pode baixar o ViscoCam. Lá tem vários filtros muito bons. Eu acho que ele é o aplicativo que tem filtros prontos melhor. É o que eu mais gosto. E também tem compras dentro do aplicativo. Então se você quiser adquirir todos os filtros que o app pode te proporcionar, você faz uma assinatura e você paga anualmente, se eu não me engano. E tem bastante filtro, muito legal. Eu tenho todos os filtros e eles são incríveis. Dá super para usar. O Lightroom já é uma coisa um pouco mais profissional para você fazer edição manual. Os filtros não são mais filtros, eles são chamados de presets. Porque você consegue alterar eles da maneira como você quiser. Você consegue editar muito mais coisa. Você tem ali uma gama muito maior de ferramentas para usar. Então eu só uso o Lightroom. Ele é um pouco mais caro, ele faz parte do pacote da Adobe. Então para você adquirir ele, você tem que contratar o pacote da Adobe. Então eu indico muito o Lightroom se você gosta de fotos mais profissionais. Tem também o Unum. O Unum serve para você diagramar o feed do Instagram. Então antes de você postar uma foto lá no seu feed do Instagram, você pega aquela foto e testa no Unum. Para ver se realmente ela vai ficar boa perto das outras, sabe? Tipo, encaixando uma próxima da outra. Você vê se ela realmente vai ficar legal ali no seu feed. E tem também o Facetune. O Facetune é um aplicativo maravilhoso para correção. No sentido de tipo, pele, essas coisas. Você consegue tirar espinha. Você consegue mudar o seu cabelo. Você consegue mexer a cor do olho. Você consegue fazer várias coisas super legais no Facetune. Ele também é um aplicativo pago. Eu indico sempre o Facetune 1. O Facetune 2 eu não acho ele muito bom. Mas é um aplicativo pago. Porém você paga uma vez e você tem ele para o resto da vida. Então é muito legal. Eu tenho e eu uso muito pra caramba mesmo. Próxima dica. A paleta de cores do seu feed é tudo. Então sempre quando você for fotografar, você tem que optar por fotografar no lugar que encaixe com a sua paleta de cores. Então vamos supor que você tenha uma paleta de cores só de tons pastel. Tipo, você só fotografa em paredes de tons pastel, em azulzinho, em beijinho, em amarelinho, laranjinha. E aí um dia você vai e resolve postar uma foto na frente de uma parede com estampas neon. Não vai combinar muito. Então é legal você sempre ter essa noção da paleta de cor, da roupa que você vai usar para tirar aquela foto, do cenário que você vai estar para tirar aquela foto. Então tudo isso influencia bastante na hora que você vai combinar uma foto com a outra e deixar elas harmônicas, né, num conjunto. A minha, no caso, eu tenho bastante o preto, bastante os tons terrosos. E eu não uso muita saturação. Eu detesto foto muito saturada. Então pode reparar no meu Instagram que as fotos vão ser sempre um pouco mais escuras, um pouco menos saturadas, com bastante preto. E é isso. Eu gosto bastante. Próxima diquinha. Opte sempre pelos mesmos recortes nas imagens. Se você vai postar uma foto no formato que o Instagram proporciona, né, ou quadrado, ou aquele formato 4x5, enfim, preenchendo a tela toda, você só posta naquele recorte, preenchendo a tela toda. Se você for postar fotos com borda branca, você posta somente com a borda branca. Por quê? Se você decidir postar fotos de vários recortes no seu feed, vai ser muito mais difícil de você conseguir combinar uma coisa com a outra. Até porque você vai estar lá rolando feed e vai aparecer um monte de borda branca, assim, entre um post e outro. Então pode ser que fique esquisito. Então, uma dica que eu dou é pra vocês sempre optarem pelo mesmo recorte. Outra dica mais do que essencial que eu dou é corre pro Pinterest. Sério. Gente, usem muito o Pinterest, porque o Pinterest, ele é uma rede social que ele proporciona muita inspiração. Eu uso muito essa rede social, o Pinterest. Eu tenho muitas pastas lá. A maioria das minhas fotos, eu tiro do Pinterest, porque eu procuro inspirações por lá. E aí, eu vejo uma foto falando, legal, eu posso tentar reproduzir isso de uma maneira diferente. De uma maneira que combine mais comigo. Então, eu realmente uso o Pinterest pra procurar muita inspiração. Lá tem muita coisa legal. Muita foto diferente. Enfim, vários estilos. Então, é realmente uma rede social que eu indico muito vocês usarem. Pra vocês, né, abrirem aí o seu leque de opções pra uma foto. Outra diquinha é, seja uma pessoa criteriosa. Porque, gente, pra você ter um feed do Instagram bem bonito, não dá pra você postar tudo aquilo que você fotografa. Então, você tem que ser criterioso pra pensar, tipo, putz, isso aqui não é tão legal assim, então talvez eu não precise postar isso. Ou, isso aqui talvez não combine tanto, então não vou postar isso porque vai destoar muito. Então, eu acho que ser criterioso é um ótimo ponto. Eu sou muito criterioso, tá? É muito difícil eu escolher as coisas que eu vou postar no Instagram. Porque eu realmente gosto de deixar aquilo lá tudo muito harmônico. Então, claro, o meu nível é um pouco exagerado. Tem pessoas que são muito mais relaxadas com isso. Mas é uma dica que eu dou porque, enfim, se você for uma pessoa que costuma postar fotos sempre bonitas, bem editadas e tudo mais. E aí, do nada, você aparece com uma foto no escuro, cheia de ruído, com baixa qualidade. Provavelmente, essa foto vai destoar muito no seu feed. E vai acabar com a sua diagramação. Então, é mais uma dica que eu dou. Seja criterioso na hora de postar as suas fotos no Instagram. Outra dica que eu quero dar, mas que eu não uso muito, é diagramação. Eu não uso, eu não diagramo posts no meu Instagram. Porque, enfim, eu não sou tão fã disso. Aliás, eu acho muito bonito em alguns perfis, mas eu não gosto muito de fazer no meu. Porque eu acho que, enfim... Quando você posta alguma outra coisa, depois desse post diagramado, ele meio que perde a sincronia, né? Ele fica todo irregular no feed. Então, isso me incomoda bastante. Porém, diagramação é uma coisa que muitas marcas fazem. Que é o quê? Você pegar uma foto e, por exemplo, dividir ela em quatro pra ela se encaixar conforme você fizer os quatro posts. E é uma coisa muito legal, mas você precisa de uma foto com muita qualidade pra fazer isso. Porque se você pega uma foto qualquer tirada pelo celular, edita ela e corta ela em, sei lá, em nove. Pra, tipo, fazer um post com nove partes da foto. Provavelmente, na hora que você abrir esse post pra ver realmente a foto, ela vai estar com uma qualidade bem ruim. Então, você precisa de uma câmera, de uma coisa bem legal pra fazer essa foto ficar bem boa. E o post também ficar, tipo, da hora, sabe? Se vocês quiserem saber como faz diagramação, eu posso ensinar vocês também. Tem uma técnica pelo Photoshop muito legal. E tem alguns aplicativos também, que é justamente pra você diagramar posts no Insta. Então, é algo super legal que dá pra fazer. Se você curte, é só se jogar. E é isso aí. Essas foram as minhas diquinhas pra deixar o Instagram bem maravilhoso. Se você não me segue no Instagram ainda, corre aqui na descrição, que o link vai estar aqui embaixo. Vocês podem me seguir lá. Eu sempre posto fotos muito bem editadas e eu dou o meu melhor em todas elas. Porque fotografia é realmente uma coisa que eu amo muito. E essas foram as minhas diquinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem um outro vídeo aqui no meu canal também, falando sobre como organizar o vídeo do Instagram. Porém, eu estive olhando ele esses tempos e eu acho que ele não estava tão completo. Então, eu decidi gravar esse outro, que eu acho que está bem melhor e eu expliquei bem mais legal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Curtam esse vídeo aqui embaixo. Compartilhem nas redes sociais. Não esqueçam de se inscrever no canal também, pra me dar aquele help, né? E também, se vocês quiserem comentar, me dar alguma dica aqui embaixo sobre edição, que talvez eu não tenha citado aqui. Ou se vocês quiserem deixar sugestão de pauta, de tema pra outros vídeos. Podem se sentir à vontade. Podem comentar aqui embaixo. Que eu vou ler os comentários de todo mundo. E se você quiser também ver outros vídeos meus aqui do canal, é só clicar nesse card que vai aparecer aqui em cima. Porque tem vários vídeos muito legais pra vocês assistirem. Muito obrigado! Beijos! E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí